Olá inscritos, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Lennon e agora o assunto é a vitória do Flamengo que ganhou a segunda seguida no Brasileiro e é líder com o Internacional mas o Flamengo tem um gol a mais então está na liderança Bruno Henrique e Ferreirinha falaram após o jogo Bruno Henrique pelo Flamengo que foi ovacionado após ele ser substituído a torcida gosta muito do Bruno Henrique e ele joga muito bem desde 2019 ele não perdeu aquela velocidade e Ferreirinha que estava machucado e entrou, faz uma diferença no São Paulo quando joga mas Carpini não venceu mais um e está balançando muitos comentaristas que o Carpini não vai ficar após essa derrota para o Flamengo mas vamos ver o que vai seguir os passos no dia de manhã do São Paulo aí com o Carpini deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo crédito ao troca de passos da Globo Fato é o seguinte, temos dois líderes dois times com 100% de aproveitamento apenas dois nessas duas primeiras rodadas Flamengo e Internacional Flamengo está na frente, os dois tem dois gols de saldo Flamengo está na frente porque marcou um gol a mais do que o Inter quatro contra três Flamengo e Internacional portanto os únicos dois times com duas vitórias nessas duas primeiras rodadas vamos falar muito sobre esses jogos começando a falar sobre essa vitória do Flamengo a gente vê imagens ao vivo ainda do Maracanã comemoração dos rubro-negros preocupação dos tricolores porque de novo, apesar de um final de jogo um pouco melhor a partida que o São Paulo fez foi para se preocupar ou é exagero, Mansur? não, é claro que é para se preocupar a maior fonte de preocupação para o São Paulo o Diniz o São Paulo pareceu em alguns momentos no primeiro tempo até desmobilizado mas o São Paulo até conseguiu em alguns momentos incomodar o Flamengo pressionando na frente evitando que o Flamengo tivesse uma construção limpa da defesa para o ataque mas isso é um outro problema porque o Flamengo tem essa dificuldade recorrente a gente fala dela mais adiante mas tinha muito pouca ideia de como construir e a sensação é que pela primeira meia hora de segundo tempo as trocas do Carpino no intervalo terminaram por desmontar um pouco o que o São Paulo tinha na primeira etapa fazia sentido você abrir mão de um zagueiro ter dois jogadores mais rápidos pelo lado tentar ser mais agressivo mas o São Paulo nem conseguia agredir nem conseguia defender mais o Flamengo teve o seu maior volume a sua maior construção de oportunidades de gol nesse período do jogo claro que um gol trouxe uma certa incerteza ao Flamengo uma tensão deu ao final do jogo uma certa dramaticidade mas que não retratava naquele momento o que era diferente entre os dois times no segundo tempo São Paulo acho que teve mais uma atuação bem preocupante o primeiro tempo até foi um pouco menos pior do São Paulo o jogo mais equilibrado não permitiu tantas ações ao Flamengo não permitiu tantas chegadas perigosas também produziu pouco no ataque é verdade foi um primeiro tempo meio amarrado mas o segundo foi bastante ruim principalmente a primeira parte do segundo tempo os primeiros 30 minutos 35 o São Paulo não conseguia mostrar reação né Alex no final do jogo é que foi incomodar principalmente depois do gol que acabou encontrando deu até a impressão de que podia ter empatado o jogo né Alex mas aí também tem aquela questão do Flamengo tirar bem o pé e eles acabam vindo teve a felicidade do gol que dá aquele ânimo e é natural e quem de repente está baixando um pouco a guarda ali naquele momento para retomar é muito complicado mas o Flamengo sobra com um talento né organizado então parece que nem nem precisa ou nem tem precisado jogar esses 90 esses 100 minutos vamos dizer né o tempo todo numa grande intensidade e tudo mas realmente o Flamengo acaba sobrando nesse sentido e lógico que preocupa porque a questão do São Paulo porque dá-se uma impressão de que contaminou realmente e contamina mesmo esse ambiente de incerteza da maneira que fica pode ser que o treinador ele está lá porque ele também é um ser humano e ele ainda é um jovem treinador é um jovem líder que às vezes ele precisaria igual a gente falou não sei se teria o que fazer mas no Brasil quando chega nesse ponto fica muito perto realmente do insustentável porque para a diretoria é mais comum parece que saia e o resultado no campo acaba não vindo porque o atleta brasileiro parece que ele acaba sentindo um pouco mais e o São Paulo não teve profundidade grande criação essas coisas mas é eu acho que está sucumbindo um pouco nessa história de aí o Carpini vai sair mas e aí o Carpini vai sair ou não vai sair os atletas tem coisas que eles podem resolver dentro do campo ah mas é o treinador que escala é mas é o treinador que mobiliza também mas eles também tem que se mobilizar porque se não passa-se o tempo passa mais 5 rodadas 10 rodadas e não adianta jogar daí de repente esperar para acordar que acaba sendo tarde é por aí vamos ouvir então o Bruno Henrique atacante do Flamengo que saiu ovacionado pela torcida hoje quando foi substituído no Maracanã ele depois do jogo conversou com a nossa reportagem vamos ouvi-lo vou dizer mil vezes o carinho que eu tenho por essa torcida o carinho que eles têm por mim é é gratidão sempre por estar no maior clube fico feliz de estar podendo dar o meu melhor dentro de campo jogando titular ou entrando durante as partidas é parabéns mais uma vez pela equipe jogo difícil de uma equipe que vai brigar pelo campeonato e a gente conseguiu suportar super bem fizemos um grande jogo fizemos dois gols onde a gente poderia ter feito mais uns dois ali eu acho mas a equipe do São Paulo a defesa foi muito bem tirou bolas de gol ali então parabéns pra nós por mais esses três pontos sabendo que o campeonato brasileiro é difícil não tem jogo fácil então o importante é a gente pontuar dentro de casa pra gente sonhar com esse campeonato tá aí Bruno Henrique sempre útil né Mansu impressionante como ele é um cara capaz de provocar desequilíbrio na defesa adversária seja começando o jogo seja apenas jogando parte da partida nos momentos finais ele consegue se adaptar a várias situações que são impostas a ele acho que o Cebolinha veio muito bem o Luiz Araújo questionado hoje fez uma partida muito boa mas o Bruno Henrique primeiro ele tem arquibancada a favor dele tem algo no Flamengo que vai demorar um pouco a mudar e tem algo no Flamengo que vai demorar alguma coisa a mudar que assim quem é remanescente de 2019 e ainda tá conseguindo ter um nível de atuação bom tem uma relação com arquibancada que outros tem até constrói você vê o De La Cruz aí mas é algo que tá muito marcado no coração de uma geração de torcedores então ele é muito querido pela torcida e ele oferece coisas com características diferentes do Cebolinha quando joga pelo lado esquerdo ele é um jogador ele consegue te dar profundidade mesmo sendo preferindo sendo destro preferindo por vezes trazer pra finalizar mas ele consegue dar aquele tapa e ter a velocidade pra chegar no fundo ele tem muita presença de área ele tem a questão da estatura da impulsão então ele consegue ser um jogador que ataca a área com mais frequência o Cebolinha faz um movimento um pouco diferente dele ele é um jogador muito útil nessa caminhada do Flamengo e assim se você pensar num campeonato que não vai ser ganho por nenhum time que construir um 11 e sim por um time que construir opções e souber jogar com elas o tempo todo em que as trocas não façam ele se desfigurar esse tipo de jogador é imprescindível e o principal e o principal dessa característica você pode até ter times com elencos com bons atletas e tudo mas o que o Tite conseguiu fazer nesse sentido que o Gabigol ficou fora que ele ficou fora o Bruno e são importantes você percebe no Flamengo todo mundo remando pro mesmo lado até então e você vê que esse sentido de equipe pra esses caras que são importantíssimos pra torcida e o Bruno ele é um cara importante porque ele é decisivo ele foi e ele causa realmente impacto no jogo não é aquele cara que passa desapercebido por todas as características que o Mansur falou e um espírito de liderança em sentido coletivo e não individual e quando o adversário olha e vê o Bruno Henrique e fala ixi lá vem esse cara pra cima de mim seja correndo com a bola por baixo por dentro seja pelo alto olhando pra cima e vendo o Bruno Henrique saltar não é fácil não deixa eu só ouvir o Ferreira atacante do São Paulo e depois a gente continua conversando aqui sobre o que foi esse Flamengo 2 São Paulo quando o momento não é bom os caras dão um chute no primeiro tempo e fazem um gol a gente chuta chuta e não faz e só a gente mesmo pode trabalhar pra sair desse momento aí com as vitórias feliz por ter voltado a jogar o planejamento era jogar os 20 minutos conseguir jogar o segundo tempo inteiro a gente fez um gol mas não conseguiu o empate é o terceiro torcida que veio aí nos apoiar gritou o jogo inteiro agora é trabalhar só trabalhando mesmo pra sair dessa situação aí o Ferreira aqui se machucou ficou fora do time nas luzes tem sido importantíssimo pro São Paulo apesar do mau momento do São Paulo hoje conseguiu entrar e ajudar mais uma vez a gente vai colocar aqui pra vocês os melhores momentos desse e tá aí Bruno Henrique do Flamengo esse cara joga muito parabéns foi ovacionado pela torcida e quando foi substituído e falou após a vitória do Flamengo Flamengo segue 100% e São Paulo não conseguiu vencer ainda no brasileiro Carpini tá balançando um abraço a todos deixe o joinha o seu like comentário se inscreva pra dar uma moral pro canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo